Muito boa noite pra você que está conosco aqui no Bando Esporte, seja muito bem-vindo ao Magazine. A edição de hoje vai falar de futebol e também de atletismo. São os nossos assuntos em destaque, mas tem também todo o noticiário pra você. Vamos ver as primeiras e principais informações desta quinta-feira com a Renata Saporito. Tudo bem, Renata? Boa noite. E hoje, a gente falou que a gente ia destacar o atletismo, tá por aqui o nosso comentarista Cleberson Yamada. Cleberson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Patrick. Boa noite, assinante do Bando Esportes. É, uma vez é um prazer estar aqui pra falar hoje sobre o Salto com Vara, que teve um final de semana muito agitado, né? Isso aí. Responda rapidamente, quem é o recordista sul-americano de Salto com Vara? No Indora, Augusto Dutra. É, porque do jeito que estão as últimas semanas, se você demorar um pouquinho, muda, né? A briga tá excelente, né? O Augusto bateu duas vezes, o Fábio Gomes da Silva, que era o detentor da marca, chegou no meio aí, né, dessas duas marcas, o Augusto a reconquistar. E o Augusto Dutra é nosso convidado aqui no Magazine. Tudo bem? Como é que tá, Augusto? Parabéns pelas marcas, parabéns pelo ano que começou muito bem. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Ah, tô muito feliz, né? Porque já venho um trabalho, venho já fazendo um trabalho bacana com o Elson Miranda, com o Vitaly Petrov e... Ah, essa conquista... Qual é a sensação de passar pela barra? Sentir que você tá livre, aquele segundinho que você tá despencando ali com o recorde do sul-americano na sua cabeça? Na hora não dá pra você imaginar tudo isso, porque você acaba ficando num momento assim que você se sente fora do seu corpo até, porque é uma superação de lesões que eu tenho passado e até agora também não caiu a ficha. Mas demora pra cair de 5 metros e 70, não demora? Demora também. E a gente tem a imagem aí, Patrick, depois a gente vai mostrar, mas foi bem interessante. Você vai ver as reações dele também, do outro, do Renaud Lavilleni também, que tem um salto dele muito legal. E realmente é inexplicável, acho que o atleta não consegue nem saber o que acontece ali naquele momento. Bom, vou tentar comparar com o gol, porque tá aqui com a gente também, alguém que sabe muito bem o que é marcar gol, né? O ano também tá muito bom pro Diego Viana, que é atacante da portuguesa. Um atilheiro marca muito mais gol do que um atleta bate recorde, a não ser que seja o Serge Ibubica, que aí é o cara que abusou um pouquinho, né? Muita gente tem medo de altura, né? Mas se você imaginar cair a 5 metros e 70, perto dos 6 metros, né? Que a gente espera que um dia o Augusto também alcance a marca dos 6 metros. É uma emoção forte já só de você sentir essa queda, né? Tem um colchão lá embaixo e tal, ele sabe disso. Mas deve ser um pouquinho diferente do gol, talvez o Diego possa falar um pouco mais sobre isso, porque tem a explosão da torcida ao mesmo tempo, né? Verdade. O gol é uma coisa assim... O salto com vara, das provas... O Augusto ainda começou no salto em altura, né? Que acho que é um pouco parecido dentro do estádio, quando você tem uma torcida legal, né? Numa prova de velocidade, por exemplo, pode ser muito emocionante, às vezes você não consegue ver quem ganhou e nem tem uma noção exata do tempo. Numa prova de salto também, né? Você vai ver depois no placar e tal. Mas na prova do Augusto, antes de saltar, todo o estádio já sabe se aquele lá vai ser um salto histórico, se vai ser a vitória, se vai ser uma medalha, se vai ser um recorde. Então tem uma... Porque eu me lembro da Issyma Eva, né? Em Olimpíadas, ela conseguiu duas vezes fazer isso com o público, né? Ela parou o estádio em 2004 e 2008 e teve comemorações que pareciam, né? Então estava todo mundo sabendo que se ela passasse ali, ela ia superar cinco metros, ia fazer um recorde mundial. Então aquela explosão que vinha junto com o resultado dela. A gente sempre chama muita atenção aqui também, né? A falta até de cultura esportiva do brasileiro, que a Olimpíada está chegando e a gente precisa muito desenvolver isso ainda. E a gente vê que no Brasil, mesmo fora, na Europa principalmente, as pessoas vão para ver tal evento, né? Muita gente gosta do salto com vara, então a parte onde fica o salto com vara fica lotada e as pessoas se concentram naquela prova. O que é bastante interessante, né? E acaba ficando bem parecido mesmo com a torcida do futebol no momento do gol, quando a Issyma Eva, por exemplo, batia o recorde mundial, né? Que agora foi quebrado, né? Também mais gente vai ter aí. Tá voando também, né? O final de semana foi agitadíssimo. A Jennifer Sur quebrou o recorde da Issyma Eva no campeonato americano, no campeonato europeu, tricampeonato do Renault Lavilleney com uma marca espetacular e um salto que muita gente ainda até agora não entende o que aconteceu, né? E o Augusto quebrando o recorde sul-americano. Aliás, esse circuito do salto com vara que a federação promoveu, ele é interessante exatamente por isso. Todo mundo que foi é a gente que gosta do salto com vara porque só tinha essa prova. E foi na mesma prova o João Gabriel conseguiu passar acima dos 5,50. O Fábio também passou acima dos 5,50 e o Augusto, 5,71, culminando com o recorde. É a primeira vez na história que o Brasil tem três atletas na mesma competição passando acima de 5,5 metros. O Thiago estava na prova ou não? O Thiago estava, mas não passou os 5,50. Ele já passou na vida dele três vezes, mas não nesse dia. Mas é a primeira vez na história que no Brasil três atletas passam no mesmo dia acima de 5,50. Mas é para quem estava achando que é moleza ter três vagas em 2016, tem pelo menos quatro caras muito bons hoje no salto com vara brasileiro masculino. Que bom, né? Salto com vara está crescendo no Brasil. Alguns anos atrás só tinha o Fábio saltando, né? O Fábio Gomes. E daí tem bastante gente também saltando acima dos 5 metros, que era coisa rara antigamente. Dois, três anos atrás. É, o recorde brasileiro foi de um atleta, na verdade, americano, brasileiro, né? Ele nasceu aqui só e foi para os Estados Unidos muito jovem. Bateu o recorde de 5,76. É o Hitchens. Isso, o Hitchens, exatamente. O Patrick conhece todo mundo, né? Eu me lembro mais ou menos. E aí demorou muito tempo para o Fábio vir a quebrar esse recorde, né? E nesse período todo, desde 1981, se não me engano, esse recorde vinha já há muito tempo, pouquíssimos atletas passaram dos 5 metros, né? E agora, nessas últimas duas, três temporadas aí, muita gente está passando. O Brasil entrando em alto limite, realmente eu conversei com o professor Edmar e ele me disse uma coisa que foi interessante. Se a gente comparar o Brasil e os Estados Unidos pela quantidade de praticantes, ela é infinitamente maior o número de praticantes, o nosso nível está bem melhor que o deles. Porque talvez eles não tenham tantos atletas com um número reduzido de praticantes, né? A gente conta nos dedos aí quantos praticantes têm de salto com vara. Nós tivemos 100, é muito no Brasil inteiro. Não tem. A gente fala muitas vezes aqui, lógico que nos Estados Unidos eles têm uma base de atletismo, né? E que vem junto com a escola e tal, facilita muito. Mas o salto com vara é muito difícil, né? Quase todo atleta, não vou falar porque não sei a história de todos, mas quase todo vem de uma outra prova ou até de uma outra modalidade, como a Fabiana da ginástica e tal. Porque é muito difícil você começar no salto com vara. Ele é muito técnico, né? Então você tem essa dificuldade também, né, Augusto? Tirando em consideração que é a segunda prova olímpica mais difícil, mais técnica, né? A primeira é o levantamento de peso. É muito difícil. E difícil também para você começar a iniciar direto no salto com vara. Você não lembra? Não lembro, mas... Mas confiar que você vai ficar de ponta cabeça apoiado na vara deve ser... Tem que começar a ter um treinamento bem técnico... Passo a passo, né? Passo a passo, bem... Porque é muito detalhe. Salto com vara não é simplesmente você sai correndo, coloca a vara lá e salta. Escreve para a gente, assim, lembra do teu salto. Quais são as tuas preocupações? Primeiro você tem que olhar a sua marca, que é a distância que você sabe, que na tua velocidade máxima, número de passos, você vai chegar até o ponto de encaixar a vara, certo? Certo. Essa é a tua primeira preocupação ali. A primeira preocupação, porque se você tem um momento que você bate o pé, é onde a gente chama de take-off. Que é a decolagem. É a decolagem. Então, para você bater o pé sempre no mesmo lugar, é muito difícil. Você tem que ter um treinamento muito intenso para você bater o pé no mesmo lugar. Porque se você bate um pé na frente ou um pé atrás, dá muita diferença. Aí você não consegue terminar o salto. Tem algumas características do salto com vara. Isso que ele falou do take-off, de ter a marca perfeita e bem posicionada, bem aferida. O atleta precisa treinar muito isso. Além disso, tem a velocidade de entrada também. O atleta tem que entrar na velocidade perfeita, né? E esse pé atrás ou esse pé na frente que ele coloca é o que vai permitir a flexibilidade da vara para ser lançado ou não ser lançado. Aí você tem o posicionamento da vara, tem que estar também no ângulo certo para te projetar com essa velocidade. Aí você começa, depois que você sobe, você tem que virar o seu corpo apoiado na vara enquanto ela está em movimento também. E aí tem que ter o ponto certo para você soltar. A vara cai para um lado e você vai para o lado do colchão. É, você tem que achar o ponto certo que ela vai te jogar para cima, né? Porque se você pega um ponto errado, você faz o tempo errado do salto, você vai para frente ou você vai muito para cima. Para cima. Porque se você pega uma vara mais dura, ela vai te jogar mais rápido. E antes. E você vai cair mais próximo da onde você colocou a vara. Que é o encaixe onde você tem que colocar a vara. E se você pega uma vara mais fraca, ela vai te levar mais para o outro lado, mais para o colchão. Então o seu salto você tem que colocar no poste mais para trás para você conseguir fazer o salto. Mas a nossa ideia é sempre pegar a vara mais forte para jogar mais alto e assim fazer o salto. É, você faz o movimento para chegar no colchão. Isso. Sensacional. E está vendo, Diego, você achando difícil bater pênalti aí? Verdade. Cada esporte com a sua complexidade, né? Ele também não tem um zagueiro atrás dele ali o tempo inteiro, chutando e tal, né? Ele treina muito para chegar num momento e executar. E a gente no futebol, a gente tem mais jogos. Jogos toda semana. Então acaba, ele tem mais, ele tem essa sensação de vitória, de bater um recorde é muito boa porque ele vai disputar poucos campeonatos no ano. E a gente tem mais partidas. Então acabam, os gols acontecem mais do que as vitórias dele, que os recordes dele. Por isso que eu imagino que esse recorde que ele bateu tem uma importância muito grande para tudo que ele treinou na vida dele até hoje. Agora, quando você ouve um atleta falar de treino, você lembra dos teus, assim? Por exemplo, você tem uma função, custa mais para o europeu, né, Cleberson? Porque as marcas do indoor estão melhores do que as do outdoor, né? É, realmente. A temporada indoor esse ano surpreendeu bastante, né? Até porque uma certa facilidade para os atletas não ter ação de vento, não ter nada que possa atrapalhar. E aí os resultados saíram mais pela competitividade. Mas foi interessante que os atletas não foram, né? A Fabiana foi para a Europa, mas teve que voltar antes. Mas seria uma boa agora, para a próxima temporada, já imaginar o Augusto, o Fábio, o próprio João. Gabriel, o Thiaguinho, todos na Europa competindo, porque ano que vem tem mundial indoor, né? E acho que deve estar no plano, nos planos aí do Elson e do Augusto, esperamos. Tá pensando mesmo, Augusto? Ano que vem ou ano que vem tá muito longe? Não, ano que vem tá muito longe, mas... Já tá pensando no mundial de rosto, né? Tô pensando nesse ano primeiro. Agora o nosso trabalho vai ser voltado, né? O nosso treinamento vai ser voltado pra Moscou, né? E... Ah, eu espero fazer o mesmo feito que eu fiz agora. Teu melhor ao ar livre ainda é 5,40? É 5,45. 5,45? Isso. Mas... Normalmente dá pra tirar uma boa diferença aí, né? Tudo bem que indoor, como falou o Cleverson, não tem vento e tal, Mas você sabe que você tem uma margem legal pra crescer, né? Sim. Porque 5,45 eu fiz com 16 passadas, Que é o número menor de passadas que eu estou hoje. Que eu tô com 18 passadas. Então você aumenta a sua passada pra você ter mais velocidade De... Na sua corrida, pra você entrar com vara mais forte, segura, mais alto. Tem possibilidade de você passar mais alto as alturas. Então, eu acho que no outdoor, que é... Lugar, tipo, ar livre, né? Tem mais possibilidade... O vento, ele pode ajudar e pode não ajudar você a soltar. Ele pode bater de lado, você... A sua vara vai pro lado... Perde um pouco na direção. Então você perde o equilíbrio e não dá pra correr. Aliás, isso é uma coisa interessante que o Augusto falou. Porque eu salto com vara... Tanto o vento contra ou a favor, ele pode atrapalhar também, né? Muito a favor. Muito a favor, pode até atrapalhar. Ele atrapalha. Pode dar dentro a sua marca e... Vai dar um tranco enorme no ombro e você não vai conseguir saltar. Agora... Eu não sei direito como é que é o... É no Luznik? Onde que vai ser o... O Mundial em Moscou? Agora eu confesso que eu... Porque tem alguns estádios que são muito altos. O próprio engenhão, né? Ele bloqueia o vento e tal. E mesmo sendo outdoor, isso acaba dando uma ajuda. É, diminui um pouco a ação, né? Do vento. Mas ainda assim, dentro do estádio, o vento circula, tem vento, sim. Dá uma diferença. Dá uma diferença. O outdoor dá muita diferença do indoor. Pro salto com vara, dá bem mais, né? Bom, mas vamos lá, né? Tem que trabalhar esse outdoor aí, né? Com certeza. Caralho vento.